Comprei um cavalo baio Eu mesmo amancei o potro Nele dei grande valor Eu fiz uma apostadura Com um fino fazendeiro Ele tinha um manga larga Que pagou um bom dinheiro Já teve muitas vitórias Seu nome estava na história Como o rei dos parelheiros Fazenda contra fazenda Foi aposta neste dia Quem perdecia sem bola Só com a roupa que vestia A torcida do ricaço Só pra ver eu no fracasso Apostava-se quantia Já na hora da partida Foi aquela gritaria Meu baio saiu na frente E nem força ele fazia O manga larga soava Parece que arrevinhava Que a corrida Que a corrida me perdia Dois minutos de carreira Foi o prazo que marquei Meu baio Meu baio chegou na frente Sei que a corrida eu ganhei Mas entrei Mas entrei num bem paraço Com a filha do ricaço No outro dia No outro dia eu casei Juntamos duas fazendas Dois cavalos e dois amores Corredores Dua semana de festa Ao povo ali moradores Meu baio teve a vitória Assim terminai a história Dos cavalos corredores Dois cavalos e dois amores Dois cavalos e dois amores Dois cavalos Dois cavalos e dois amores Dois cavalos e dois amores